Preciosos e preciosos empreendedores de sucesso Vem conhecer aqui a nossa fábrica Kikimodas Estamos no shopping Mil Bancas, meus amores Entrada pela Rua Tis, tá? A banca aqui, mil e dez A Quitéria vai atender vocês aqui super bem A partir de três e meia da manhã, né Quitéria? Bom dia, sim! Vamos atender Olha, só lançamento Eu já tô com esse casaquinho maravilhoso, amiga Fala sobre ele e fala o valor de atacado Tá, esse é um casaquinho que ele tá numa pessoa Magrinha, como uma pessoa cheinha, né? Tá saindo 50 reais, se não é atacado Preço maravilhoso Só que aqui tem moda Aqui é de quatro peças Quatro peças aqui na banca E pra Evil, dez peças Mandando pelo contêio, transportadoras Entregamos em excursões Gente, lançamento todo dia aqui na loja, tá? Vem conhecer a Kiki arrebenta no Tricorps O ano todo ela tem novidade No verão ela trabalha com modinhas E no inverno com tricor, né minha amiga? É, sempre temos novidade aqui na Kiki Moda E olha só, esses modelos, todas as cores que você pensar Aqui você vai encontrar Vamos falando de lançamento, mostrando todas as novidades Temos os cardigan, né? Cardigan variado pra vocês também, olha Tricor Veste até um 48, tá? Olha esse aqui que arrasa E olha as cores, variedade em cores, tá? Temos várias cores Esses aqui Tem preto Isso, tem muitas cores Aquele modelo lá, Kiki, também bem trabalhado Que dá no plus size Olha aquele modelo no plus size Vamos conferir ele também Olha que lindo Variedade é o que não falta aqui na loja, gente Olha que bom Esse aqui é o acetinado, né? Olha que impressionante Tá um preço maravilhoso 45 reais aqui na Kiki Moda No atacado Top Aceita cartão aqui na loja? Aceita cartão Tem um acréscimo, né? 5% Tá? Ok E esse aqui, Kiki Esse tá bem glamouroso Olha, moda blogueirinha no tricô, tá? Aqui você vai encontrar Esse tá quanto? Já tá em 40 reais no atacado Olha que luxo Esse é bem corpado, gente Olha a variedade também de cores Todos eles, casaquinho O que você pensar Aqui vai ter variedade em cores Olha o lançamento também Esse aqui Sobreposição Olha que charmoso Que bota pra fora Porque tem muita coisa linda Esse tá quanto? Esse aí tá saindo 48 reais Olha sucesso Lembrando que nós trabalhamos Com a primeira linha Olha Tricô de qualidade Ótimo preço pra você revender, tá? Vamos ter colete Toda moda no tricô Aqui na Kiki Você encontra, né? Olha Esse aqui é a sensação do momento Também Tá quanto? O que que é esse aqui? Esse aqui Esse aí tá 45 Ó, 45 reais Vários modelos Gente, segue o Instagram Aqui no Instagram Você vai ver as novidades E lá tem o zap também, tá? E zap, endereço Olha, tem dois locais, né? Que atende É aqui Nós só estamos atendendo agora aqui, tá? Aqui, né? Só aqui no New Bank Tinha Tinha no Amarelando Mas lá foi fechado Até a minha perna da madrugada Aí ela vai voltar Tá com o couro de verde Em nome do Senhor Jesus Olha esse colete Que é babado Todo mundo tá procurando Ó, o Max colete Esse tá quanto? 30 reais 30 reais Aqui que é fabricante É fornecedora de tricô, tá? Você pode entrar com a tatuola Que aqui ela tem produto pra você Que é atacadista Olha aqui a mule Olha a mule Bonitinha, linda Fio acetinado Adorei 45 reais na atacada Olha esse trabalhado, gente Linda, chique, elegante Você coloca uma camisa por baixo Vai ficar muito glamurosa, tá? Aqui é a moda que veste as blogueiras Todo lançamento tem aqui Pra vocês conferirem Vai ter uma senhora bem amiga Bem masculina também, olha Nós estamos com a nuvida da H.I. Gente Também trabalhando com modelo masculino De quanto é só masculino? 45 reais Agora, dia dos namorados Gente, aproveita Faça suas compras, tá? A atacada aqui Enviando pra todo o Brasil E olha esse modelinho, Divo Gente, esse todo mundo é apaixonado As cores super tendência Esse tá quanto que tem? 50 reais É em modal Olha esse modelinho Ela pega quanto, né? Chiquérrme Aquela lá? O primeiro? 50 reais 50 reais? Muito linda E o nosso próprio Também tá com o próprio Esse é o próprio Ele dá pra uma gordinha Amadrinha Ó, esse próprio De todo o lançamento Com a golinha pra vocês Cacharel 50 reais Gente, chama que aqui vai ter muita novidade Temos esse produto também 25 reais 25 reais E esse colete aqui, Quitéria? Esse colete tá saindo 40 reais É em modal Volete modal Volete modal Você encontra aqui também Esse feedpulli que tá fazendo sucesso Aqui você encontra Pessoa e novidade no tipo Ela tem pra vocês De segunda a sábado De segunda a sábado Das 3h30 até 11h30 Olha só Até 11h30 aqui no Shopping Bancas Tá? O atendimento online pra vocês Até mais ou menos É isso Ó, online a gente atende E envia pra todo o Brasil A partir de 10 peças 10 peças Entrega no ônibus também Aqui da região Pode chamar Quitéria Kikmoda É a moda que veste as blogueiras Aqui no drive Né amiga? É isso mesmo Sucesso E tem pra você Que é mais gordinha Igual a Jana Tá? Vai ter plus size Vem fazer sucesso Vem se vestir bem Na Kikmoda Vem aqui na Kikmoda A modinha que chegou até você Olha aí Isso, minha cadeira é top Gente É a Kikmoda A modinha que chegou até você